Nintendoban, e no vídeo de hoje vamos aprender a colocar uma película, tá? Eu vou ser bem sincero, tá? Eu já desbloquei alguns consoles aqui na minha cidade, inclusive o primeiro que eu desbloquei, né, que não era o meu, lógico, foi de um rapaz que já tinha, desde o lançamento do Switch, ele comprou no mês que foi lançado, era inclusive um modelo japonês, e eu olhei a tela dele e tava perfeita, tá? Não tinha um arranhão, não tinha nada, e ele não usa película nenhuma, e nunca usou. Eu via tanto vídeo no YouTube dizendo que era frágil, que podia riscar, até vi dizendo que riscava na dock, e eu perguntei pra ele, tá, mas se usa na dock normal, você põe com cuidado, se tem algum feltro, algum pano, ele falou, não, usa normal, sim. Eu já cheguei a pegar o console e fui pôr na dock, só que no começo a gente não tem prática, né, e sem os joycons, quando eu fui pôr ele escapou, porque ele é justo, né, tem que ter aqueles joycons pra você pôr, e escorregou com tudo. Daí eu fui ver e falei, ah, riscou a tela, olhei e não tinha nada. Uma vez eu derrubei até a câmera em cima do meu console, e pegou bem a parte de metal do tripé na tela, e falei, ah não, agora riscou, né, falei, não, foi muito forte a pancada. Olhei e não tava riscado. Já peguei minha filha brincando na tela do console e também não riscou. Então eu diria pra vocês, eu acho quase impossível você riscar a tela do Switch, pondo na dock, olha, ou a pessoa derrubou uma pedra, tinha uma pedra ali na tela, e a pessoa foi lá e pôs com a pedra junto, ou a pessoa riscou em outro lugar, e daí achou que foi na dock, tá, eu acho meio difícil. Agora lógico, se você tiver com ele na mão e derrubar no chão, daí sim pode riscar, né. Eu gosto da película, pra mim não atrapalha, e assim, eu acho uma proteção a mais, né, tanto é que eu tenho o case, né, a capinha, daí a película, então eu acho muito bom, mas mesmo por uma proteção. Eu tinha uma ideia que a tela do Switch era muito frágil, né, que ela não é de vidro, só que eu achei ela bem forte, tanto é que você nem percebe que não é o vidro, então ela é muito bem feita. Então se você me perguntar, puxa, eu tenho que ter uma película? Não. Vale a pena ter uma película? Pra mim vale, tá, eu acho que vale bastante, principalmente a gente que tem criança em casa. Eu já tive tablet que caiu no chão e não quebrou a tela, por causa da película de vidro, tá. Aquela silicone, sei lá, eu vi alguns, umas pessoas que tinham e tava tudo cheio de bolha, tá. Eu não gosto de película de silicone nem pra celular, porque na hora que você põe fica bonito, ou ela enche de bolha ou ela amarela, né. Então, sei lá, pra mim não serve. Então deixa eu mostrar aqui rapidamente a embalagem pra vocês. Então eu comprei essa película aqui do Eric, tá, ele sempre tem essas películas aqui em Curitiba. Se você é de fora ele não envia, tá, então não tem link no Mercado Livre nem nada, então não vai adiantar, mas pra quem for de Curitiba, então eu paguei 25 reais cada uma, tá. Um precinho eu achei justo, bacana e recomendo o vendedor. E agora vamos pôr, né, a película, eu vou mostrar pra vocês. Eu não tenho prática nenhuma, nunca tinha posto na vida, tá. Então você vai me dar um desconto. Mas se eu conseguir pôr, você também vai, tá. E pode dizer que ficou bem feito. Acho que eu acabei não falando, mas o telefone do Eric, tá, o WhatsApp, tá na descrição. Então só se você for de Curitiba, tá, ou aqui perto, tá, ele não envia pelo correio. Então telefone na descrição e fala aí que você descobriu ele através do canal Nintendo Band, beleza? Então vamos lá. Primeiro passo, pegar aqui o adesivo e ele só, porque é pra tirar a poeira, né. Tomar um pouco de cuidado aqui pra não passar muito o meu dedo. Vou cortar, né, vocês não precisam ficar vendo todo o processo, mas já deu pra entender. Agora então vamos abrir aqui o molhado, tá, que é o primeiro. Então vem aqui um pedacinho de guardanapo molhado. Então ele deixa bem úmida a tela aqui do switch, tá. Gostei muito dessa capinha, ela é muito fácil de pôr. Aquelas películas, tá, de silicone, abandone aquilo lá, tá. Aquilo lá enche de bolha depois. Daí eles falam que é você que encostou alguma coisa e tal, sabe, é complicado. Até pra celular aquelas, pelo menos, sei lá, eu nunca vi uma de silicone que não desse problema. Ou ela amarela, quando ela é boa, ou ela enche de bolha, assim, não tem alguma coisa errada. Então beleza, ó. Passei aqui o número 1. Vou agora pegar o número 2. Ele já é um seco, tá. Você tem que estar com a mão bem limpa, tá, bem seca pra fazer isso. Pra você não ter pelinho na tua mão, senão você faz com isso aqui e vai repondo o pelinho, né. Então o primeiro, olha lá, aquele adesivo. Ele tanto tira pelinho quanto ele tira. Eles falam que é pra tirar... Que é pra tirar também o pó, tá. Tá escrito ali que é pra remover qualquer película de pó. É muito importante que você faça a limpeza bem feita pra não ficar... Depois aqueles pelinhos ficam incomodando, tá. Eu sou meio perfeccionista, se ficar um pelinho assim é complicado. Então vou fazer um corte, vou limpar bem. Com a tela bem limpa, tá. Veja, isso aqui é uma guia pra você pôr e colocar, mas eu achei muito ruim, tá. Achei que acabou, acaba escapando e eu achei pior. Então eu prefiro pegar aqui a película. Não tem problema se você ver sujeira, porque você vai pôr com o lado sujo pra cima, tá. Então, ó, tem uma sujeirinha aqui, mas é pro lado de cima. O lado onde vai ficar em contato com a tela é o lado aqui de baixo, tá. Tem que tirar aqui a... Agora aqui tem que tomar cuidado, tá. Senão você encosta a mão e deixa algum pelinho ali e ferrou. Então, tirei a película, tá. A película tá pro lado de baixo. E agora vamos colocar. Deixa eu só ver, tô vendo alguma coisa meio estranha aqui, mas... Tá, é tudo pra cima aqui, beleza. Porque se ficar alguma coisa pro lado de baixo mesmo, daí é complicado o negócio. Beleza, ó. Então tem aquele esqueminha. Eu achei mais fácil fazer assim. Isso aqui meio parece que puxa, tá. A hora que você põe ele... Ele no lugar correto, ó. Dá pra pôr tudo de uma vez só. Mas particularmente eu achei... Deixa eu levantar aqui que eu não tô enxergando. Acho que vocês vão conseguir ver. Só pra eu pôr bem retinho. Se acontecer de você pôr torto, você até consegue tirar e pôr novamente, tá. Só acaba sendo um pouquinho chato ali. Beleza. Ó, fui pôr, ficou um pouquinho torto. Então deixa eu mexer aqui de novo. Ó, ficou torto, não tem problema. Enfia a unha, né. Depois de um tempo você não tira mais, tá. Mas assim que você acaba de pôr... Deixa eu ver, não tá dando muito certo. Então deixa eu pôr aqui embaixo. Acho que tudo uma vez só vai ser melhor. Porque ele tá ficando torto, ó. Então deixa eu ver. Isso aí. Película posta, tá. Pra você tirar a bolha, daí você pode passar o dedo aqui, tá. Não é... Você viu que eles têm uma espátula, né, no... Em loja, né, que põe celular, ó. Quando você vai ficar a bolha, não tem problema. Pega aqui, ó, levanta. Agora aqui ela já tá no lugar correto, ó. Vem passando e vem tirando a bolha junto, tá. Você só não pode deixar secar com a bolha, que daí senão depois você não consegue mais tirar. Então agora é só ir levantando e puxando pro lado até que desapareçam todas as bolhas. Já mostro pra vocês o resultado final. Vamos ver se vai caber na dock, né. Beleza, ó. Cabe sem problemas na dock, bem de boa. Tá. Tranquilinho, então. E daí pra minha surpresa, né, a película tava com dois quebradinhos pequenos. Uma marquinha minúscula aqui, tá vendo? Essa aqui não é uma bolha, tá. Aquele não cola. E uma grande aqui. Aqui acho que dá pra ver, tá, o trincado. As duas estavam com esse trincado, né. Então eu acho que foi alguma coisa no transporte. Só qual que é o problema, tá vendo? Ele não conseguiu colar, aderir direito, né. E essa daqui não usa cola, senão até ele teria puxado. Então já faz um dia, né, que eu coloquei a película, até peguei naqueles grampos de plástico, deixei apertando a noite inteira pra ver se resolvia e nada. Sabe, a pessoa, quando ela é um bom vendedor, você vê isso na hora que você tem um problema. Então eu peguei, ele mandei uma mensagem, né, pro Eric, que me vendeu essas películas, né, e falei, ó, deu problema, mostrei uma foto e tal. Imediatamente ele falou, não, pode vir aqui que eu te dou outras duas, sem problema. Fui lá, peguei e agora eu vou fazer a troca. Como eu já pus duas, né, e vou repor, eu vou filmar uma aqui em tempo real, tal, o vídeo vai ficar meio compridinho, mas quem tiver dúvida em pôr película, eu acho que vai ajudar. Então vamos agora pôr a película novamente, né, mas até que acertei, ó, pode ver que ficou bom. Então vamos lá. Ele vem aqui o adesivo, né, pra tirar o pó e tirar qualquer pelinho, os dois panos, né, o seco e o molhado, tá, o yeti, né, que seria molhado, e dry, né, que seria seco. E aqui, então, estão as películas. Vamos começar tirando essa película. É impressionante, olha, é super fácil de tirar. Então, como vocês podem ver, né, o problema foi esse quebradinho aqui, e aqui tem um quebradinho mínimo, tá, que também acabou dando problema. Então, tirei aqui a película. Eu acho que até não precisaria repetir o processo, tá, mas vamos fazer novamente, só pra ter certeza que não ficou nenhum pozinho, nem alguma coisa da outra vez. Então é só pegar esse adesivo, passar pela tela inteira, tá. Lógico que você vai limpar bem primeiro o seu console, né, o seu Nintendo Switch, e depois isso aqui é pra tirar alguma coisa que fique grudada. Isso vai tomar ali um certo cuidado, né, com a mão também bem limpa, pra não adianta você passar o adesivo e ficar encostando o dedo e sujando tudo de novo. Então, tô passando mais por desencargo, tá. Acredito que não seria até necessário, mas aqui eu deixo passar alguma coisinha. Vocês viram que dá pra tirar a película e pôr de novo. Tem umas dessas de celular que você põe, não sei se ela tem um pouco de cola, que depois que ela seca, só... Não sei que grudar aqui o negócio. Depois que ela seca, ela quebra, né, você não consegue mais tirar sem estraçalhar. Achei essa bem interessante, né, você consegue, se pôr errado... Veja, eu pus ontem de noite, né, agora, deve ser o quê, umas 5 e meia da tarde, eu pus ontem umas... Acho que 9, 8 e meia da noite. Então, já faz aí umas 20 horas que eu pus e eu ainda consegui tirar sem quebrar. E eu achei super fácil, né, esse sistema. Achei muito, muito bom. Agora vamos passar o... O paninho molhado, tá, o número 1. Sabe, recomendo aí, é lógico, pra você que não é de Curitiba, né, não vai ter como comprar desse meu amigo, né, do Eric. Mas se você for de Curitiba, eu gostei muito do preço dele. Eu cheguei no shopping e perguntei quanto que tava a película, falaram que tava 100 reais. Quase que eu perguntei, pô, mas é original da Nintendo ou é o Mario Bros que vai pôr pra mim, né? É, muito, achei muito caro. E nas lojas que eu tava vendo, assim, que, sabe que vende artigos de videogame e tal, em bairro mais, porque é bem difícil achar isso aqui em Curitiba. É, tava na média de uns 60 reais, assim, eu achei meio carinho, né? É, daí eles falam que eles põem pra você e tal. Só que, sei lá, eu já tive película de celular que puseram tão mal feito que o leito tá cheio de pelinho, daí eu pedi, o cara foi tirar, quebrou, pôs outra. E quando eu fui ver em casa, tava horrível, né? Então, às vezes, você mesmo fazendo ali, acaba ficando até melhor. Não é difícil de pôr, tá? Nunca tinha posto uma película na minha vida, mas achei bem tranquilinho, né? Essa aqui acho que já vai ser um pouquinho mais fácil, né? Porque eu já tô com mais experiência. Acho que vai ser mais tranquilinho. Beleza, então. Vou pegar aqui a película, tá? Eu vou pôr de um só, tá? Senão vai ficar muito repetitivo o vídeo. Então, o lado que fica pra baixo é o lado que tem a película pra garantir que ela esteja limpa, tá? A película da película é um sarro, não é antes de você falar, mas é bem esse aí. Então, vamos lá. Tem aquele adesivo pra você segurar, mas eu achei horrível. Não consegui pôr com aquilo. Eu achei mais fácil você pôr e acertar primeiro embaixo. E se acontecer de você errar, mesmo assim, é muito fácil pra tirar e pôr novamente. Nossa! Caprichei, caprichei, caprichei e pus errado, ó. Deixa eu tirar aqui antes que ela cole. O esquema é só você não bobear e não encostar no lado de dentro e não deixar cair nenhuma sujeira, tá? Então, vamos lá novamente. Ah, já sei. Acho que eu vou segurar com um dedo aqui e pôr com o outro. Acho que vai ser melhor. Não sei se vocês conseguem ver no vídeo, ó. Mas tá vendo ela aderindo? Ah, dá pra ver. Tá vendo essa mancha ali? Essa tá perfeita, ó. Tá vendo? Tá aderindo, tá aderindo, ó. Ficou alguma coisinha aqui, ó. Colou. Colou. Puxa, não. Quando ela tá perfeita, é outro esquema mesmo. Então, veja. É muito fácil. Muito fácil mesmo. Deixa eu ligar aqui. Deixa eu só dar uma passada aqui de... Deixa eu até passar o paninho seco aqui. Só pra garantir que não fique nada não colado, ó. É, mas foi. Ó, realmente foi. Só pra passar a mão aqui que se tiver alguma sujeirinha por cima, né? Que por baixo tinha aquela película protetora, tá? Ó. Colocado. Nossa, muito fácil. Lógico. Agora eu já... Já é terceiro que eu ponho. Já tô com mais prática. Deixa eu desbloquear a tela aqui pra vocês. Ah, agora sim. Obrigadão, Eric. Valeu mesmo, cara. Ó, parabéns, cara. Tem muita gente que vende, assim, até um bom vendedor. Mas a hora que você tem problema e reclama, a pessoa não quer nem saber. Daí vem dizer, ah, mas passou, poxa, faz duas semanas que eu comprei, tá? Porque eu não tive tempo pra pôr, daí esquecia. Daí ontem que eu falei, não, vou pôr a película, né? Então ele podia até alegar, não, mas faz muito tempo, não sei o quê. Não, simplesmente eu falei, né, que tinha dado problema, mandei foto, tá? E me trocou de boa, tá? Então recomendo, ó, quem for de Curitiba pode comprar. Você viu que é fácil. Lógico, agora eu pus mais fácil, tá? Mas não é difícil, ó. Pô, ficou perfeita. Tá? Muito bom mesmo. É isso aí. Então um abração, espero que tenham gostado do vídeo. Agora uma proteção a mais, tá? Tchau.